Música Sabe aqueles ingredientes que sempre sobram na cozinha e se não forem bem aproveitados, acabam indo para o lixo? Música Hoje é dia de aprender a economizar comendo bem. Esse risoto maravilhoso é feito com o que sobrou do arroz, das carnes e queijo. É pra lá de delicioso. E pra fazer tem que ter três xícaras do arroz que sobrou, duas xícaras de carne, pode ser de carne de sol, de frango ou da sua preferência. Dois tomates picados com sementes, queijos picados, duas colheres de sopa de manteiga, azeitonas, alho poró, salsa e cebolinha picadas e tempero a gosto. Risoto é se meter na culinária italiana sem ter que jogar comida fora. Não tem coisa melhor. O risoto, risoto né, é um prato tipicamente italiano, mas André Barros, chefe de cozinha, vai dar uma brasileirada. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo é manteiga, ou azeite, um pouquinho de azeite e cebola. Música E agora coloca o alho. O alho poró. Ou alho comum. Isso que eu ia te perguntar. Alho comum ou alho poró. Eu tinha uma sobrinha de alho poró aí na geladeira, vou usar. Ele é mais suave, ele vai dar um sabor bem mais bacana. E sempre controla no fogo pra não queimar, viu? Carme de sol. Picadinha ou desfiada, pode ser pernil, pode ser frango assado. Posso misturar carne também? Pode misturar carne e frango com pernil, fica muito bom. Pode juntar, pode botar um pouquinho de bacon, se quiser. Música Esse caldo aqui eu ponho um tabletezinho pra um litro de água. Não é meio litro como manda na embalagem, não. Pra ficar bem ralo, bem suave. Tá bom. Pra não interferir no sabor. E coloque também, vou colocando aos poucos que eu vou hidratar, porque o risoto ele é hidratado. É um arroz molhadinho. Música Vou colocar esse cheiro verde. Praticamente pronto. O cheiro verde vai agora. Vou colocar a salsinha. Você deixa ele cozinhar um pouco. Semoninha eu vou deixar pra depois, vou botar a salsinha. Pra pegar mais o sabor. Por que não colocar ervas secas? Erva seca tem muito mais sabor, tudo que é seca tem muito mais forte, tem que ter muito cuidado de usar. E segundo, percebe que o verde dá um frescor no prato? Dá mesmo. O Clotro Agro fala isso, olha, usar o verde, guarda os chefes, usar esse verde dá um frescor no prato. Esse prato foi feito, por mais que ele seja um ingrediente que foi usado de ontem, mas ele dá um frescor no prato. Ó, vou reduzir um pouco a chama. Eu não vou colocar, viu que eu não coloquei sal. Eu já tenho sal da carne. O sal vai ser no final pra me ajustar. E eu tenho um queijinho que eu vou colocar aqui, ó. Tem um queijo branco e tem um queijinho curado. Eu tô usando aqui um queijo da Serra da Canastra. É um queijo mais... ele é um pouco mais caro, mas pode ser um queijo curado. Pode ser um requeijão caipira também. Pode ser parmesão. Pode ser parmesão. E o parmesão já é bem salgado, né? Então tem que tomar cuidado com o sal. Exatamente. A azeitona tem sal também. Agora eu vou experimentar aqui, metendo a colher na panela alheia. Realmente. A questão do sal já tá bem harmoniosa. Tá bom? Uhum. Prontíssimo aqui. Agora é só servir quentinho. Aí, sobrou isso aqui. Outra dica. Sobrou. Isso aqui já tem outra coisa que dá pra fazer com isso aqui? Tá. Já ponho... O que acontece eu faço? Isso aqui sobrou. O risoto que sobra, qualquer risoto que sobra, Eu coloco numa refratária, passo azeite nela e espalho ele. E amasso. Geladeira. Vai gelar. Vai virar um bloco. Recorta. Igual um bolo, um pedaço de bolo. Depois que recortar, você grelha na frigideira com manteiguinha. Aí vai chamar um riso ao salto. É uma outra receita italiana que a gente pega. Mas só, então assim, vai aproveitando a comida. Eu acho que agora tá pronto pra você degustar. Pode ser? Pode. Ixi, na hora. Eu quero pegar uma parte que tem alho poró. Eu adoro alho. Eu já tenho alho poró. Esses fiozinhos são alho poró. Aham. Dá vontade. E um queijinho aqui. Muito bom, muito suave. Uma delícia. Gente, e pra gente que é mãe, né? Fala sério. Tem hora que não dá tempo de fazer comida muito incrementada, não. Uma dessa daqui vai muito bem. Saudável. Prato único. Colorido. Prato único. E colorido, né? Que a nutricionista fala. Tem que ser colorido. Milhó, se quiser que eu venha caprichar aqui pra equilibrar, o agridoce, eu coloco um pedacinho de banana na nica crua. Aí, arrasou. Banana da terra também frita aqui, fica ótima. Eu amei. Eu amei, eu amei a dica. Música Música Legenda por Sônia Ruberti